Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente para abençoar a sua vida, para orar junto com você, para trazer uma palavra abençoada que Deus tocou no meu coração, eu tenho certeza hoje você vai ser muito edificado com esta mensagem e antes de começarmos, eu já quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e não se esqueça de ativar o sininho pra que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E mesmo se você não receber a notificação do vídeo, eu quero que você pesquise no YouTube, pastor Antônio Júnior e assim você vai ver os vídeos mais recentes que eu coloquei. Eu espero que cada mensagem, que cada oração te ajude na caminhada com Deus, amém? Irmãos, hoje eu vou contar pra vocês uma história que está no livro de Atos, capítulo doze. Eu vou primeiro contar todo o contexto da história e depois nós vamos ler um versículo e eu vou trazer uma explicação que vai abrir a sua mente, vai te confortar muito e te encorajar a orar cada vez mais, ok? Eu não sei se você sabe, mas o livro de Atos é a continuação depois da ressurreição de Jesus. A Bíblia mostra que a partir daqueles doze discípulos, junto com outros irmãos, surgiu ali uma igreja forte, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo e aquelas pessoas começaram a fazer a diferença, o nome de Jesus começou a ser pregado e os religiosos da época ficaram muito enfurecidos porque eles achavam que com a morte de Jesus, toda aquela religião, aquela movimentação, aquela fé, iria morrer também. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus apareceu ressurreto para vários irmãos, não somente para os apóstolos, mas para mais de quinhentos irmãos de uma só vez, ele apareceu de várias formas em vários momentos e então os religiosos da época quiseram calar a voz do povo e eles prenderam então Tiago e prenderam Pedro e Tiago foi decapitado e Pedro ele foi preso pelos soldados e ele seria julgado no dia seguinte por Herodes. Então a Bíblia diz que naquela noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados presos com duas algemas e sentinelas estavam ali na porta da prisão e de repente apareceu um anjo do senhor e uma luz brilhou ali na cela. Aquele anjo começou a cutucar Pedro e o acordou e ele disse, Pedro, levante-se de pressa. Então, a Bíblia diz que as algemas caíram dos punhos de Pedro e o anjo lhe disse, coloque a sua roupa e calça sandálias. Naquele momento, Pedro fez isso, ele colocou a sua roupa, colocou a sua capa e começou a seguir aquele anjo. Só que Pedro, ele achava que era uma visão, ele não sabia que aquilo tudo era real, porque era uma coisa sobrenatural. Então, eles passaram entre os guardas e eles não os viram. Foi um milagre que aconteceu naquele momento e quando eles chegaram na porta da prisão, as correntes ali que estavam fechando, elas caíram por terra e Pedro então, ele saiu da prisão e até que ele chegou a conclusão, agora eu não tenho nenhuma dúvida de que foi Deus que foi ali me visitar e ele acabou de me libertar das mãos de Herodes. Então, a Bíblia diz que Pedro saiu dali e ele foi até a casa de Maria, mãe de João, onde tinha muitas pessoas ali orando de forma fervorosa, eles estavam intercedendo pela vida de Pedro e aí eu quero ler pra você a continuação que está em Atos capítulo doze, o versículo treze ao dezesseis. Preste atenção ao que aconteceu. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está a porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa, né? As pessoas ali não acreditaram que era Pedro, porque parecia bom demais pra ser verdade. Pedro estava preso, eles sabiam que com certeza no dia seguinte ele seria morto por Herodes, mas de repente estava ali, aquele milagre aconteceu e as pessoas nem acreditaram, elas acharam que fosse o anjo de Pedro, acharam que fosse qualquer outra pessoa, mas não o apóstolo Pedro. E você já viu as pessoas dizerem que quando nós oramos, nós devemos ter fé e é somente quando não tivermos nenhuma dúvida mais é que a nossa oração será atendida? Irmãos, eu quero dizer pra vocês que isso não é totalmente verdade. Aquelas pessoas estavam ali orando por Pedro, para ele ser liberto e quando ele foi liberto, as pessoas não acreditaram. Por quê? Porque nem elas tinham essa fé de que ele realmente seria liberto. Então, nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas também que receberam o milagre de Deus, mas elas não tinham totalmente uma fé. Por exemplo, quando Lázaro, ele foi ressuscitado por Jesus dentro dos mortos, quanta fé Lázaro tinha? Nenhuma, não é verdade? E em relação as pessoas que estavam ali junto do túmulo e elas estavam chorando o tempo todo. Provavelmente, elas não tinham muita fé e tem também o exemplo de um homem que chegou pra Jesus pedindo a libertação do seu filho e ele disse, Jesus, ajuda-me na minha incredulidade, aumenta a minha fé. No entanto, Jesus atendeu a sua oração mesmo assim. Então, irmãos, todos nós temos momentos em que a nossa fé não é tão forte como deveria, mas ainda assim, Deus pode operar, amém? Isso não quer dizer que você não tem que buscar ter mais fé, isso não quer dizer que você não tem que alimentar a sua fé, não é isso, mas você tem que entender que ainda que seja na sua fraqueza, na sua falta de fé, Deus, ele te fortalece e Deus não deixa de cumprir as promessas dele na sua vida, amém? Quando nós vemos nessa história de Pedro que estava preso, Deus esperou o último momento pra resgatá-lo da prisão e é interessante que a Bíblia diz que Pedro estava dormindo de uma forma tão profunda que o anjo precisou cutucá-lo para acordá-lo e o Salmo cento e vinte e sete o versículo dois diz que o senhor concede o sono àqueles a quem ama e com certeza Deus fez Pedro dormir como se nada estivesse acontecendo e eu tenho certeza que Pedro e toda a igreja nunca imaginariam que um anjo iria ali libertar a vida de Pedro. Talvez eles até orassem esperando que Pedro realmente fosse morto, mas ali nós vemos irmãos, que mesmo que haja alguma dúvida no nosso coração, Deus, ele pode nos atender e isso deve nos encorajar, isso deve nos dar uma grande esperança, porque nem sempre nós somos pessoas de muita fé, não é verdade? Tem momentos em que a gente ora por algo e nós nos perguntamos se realmente aquilo poderia acontecer e é por isso que eu senti no meu coração de trazer essa palavra pra você hoje, você que acha que você não é capaz, que Deus não ouve suas orações, meu irmão, persevere, continue orando comigo aqui todos os dias, de manhã, de noite, eu tenho certeza, Deus, ele vai a cada dia completar a obra que começou na sua vida. A cada dia você vai se fortalecer mais, você vai sentir mais a presença de Deus, você vai ver mais a mão de Deus na sua vida. Então, agora chegou o momento de nós orarmos, nós vamos colocar a nossa fé em prática, nós vamos pedir que o senhor aumente a nossa fé, que Deus nos capacite, que ele não nos deixe desanimar e nem desistir, porque talvez a vitória está mais perto do que você imagina, amém? E não fique também tentando imaginar como Deus irá fazer, não fique pensando se Deus vai vir dali, daquilo outro, meu irmão, olhe somente para o senhor e descanse no senhor, assim como o Pedro que dormia ali naquela prisão, ok? Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor, meu Deus, meu pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, muito obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito, por tudo aquilo que o senhor já fez e vai fazer em nossas vidas. Ó senhor, eu te agradeço pela nossa saúde, te agradeço, porque se estamos respirando, é porque o senhor ainda tem uma obra na nossa vida. Ó meu pai, eu te peço perdão, senhor, por todas as vezes em que não acreditamos em ti, por todas as vezes em que não confiamos nos teus cuidados, vivemos cheios de preocupações, de ansiedades, ó senhor, ajuda-nos a quietarmos na tua presença, que a nossa alma se aquiete, pai, sabendo que o senhor está no controle de tudo, que o senhor nos ama, que o senhor nunca vai nos abandonar. Ó senhor, meu Deus, eu te peço agora em favor dos meus irmãos, eles estão orando aqui comigo, meu pai, todos os dias. Ó senhor, eu te peço agora que o senhor renove a fé deles, pai, aumente a fé daqueles que têm sido fracos na oração. Senhor, não deixe, meu pai, que as circunstâncias sejam maiores que a nossa fé. Muitas vezes nós olhamos aos ventos contrários, nós olhamos para a tempestade, as grandes ondas e nós começamos a afundar. Senhor, assim como o apóstolo Pedro, muitas vezes ele não confiou, mas mesmo assim o senhor estendeu a mão pra ele. Quando ele andou sobre as águas, ele começou a afundar, mas o senhor estendeu a mão e o trouxe de volta para andar sobre as águas novamente. Ó, senhor, nos ajude a lembrar daquilo que nos dá esperança, meu pai, queremos andar somente com pessoas de fé, não queremos mais ficar andando com pessoas pessimistas, é impressionante, meu pai, a quantidade de pessoas dentro da nossa própria casa, que não acreditam junto conosco, que não acreditam que pode dar certo, ficam contando com a derrota, senhor, nos livre disso, meu pai, não deixe que a incredulidade tome conta do nosso coração, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus e aqueles que o buscam devem crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o amam. Oh, meu pai, nós queremos ter essa certeza de que o senhor é pai, o senhor é um pai amoroso, que nos ama e que tem o melhor para os seus filhos. Senhor, nos ajude a perseverar na fé, meu pai. Quantos agora, pai, tem carregado uma cruz tão pesada e estão pensando em desistir da caminhada? Nos ajude, Jesus, a perseverarmos até o fim, para que a gente possa dar um testemunho de fé para as pessoas a nossa volta, para os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes e amigos. Oh, senhor, que todos vejam, meu pai, que o senhor é por nós, tira, meu pai, todo o peso da culpa, o sentimento de fracasso, nós não aceitamos isso na nossa vida, meu Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e eu te peço agora, meu pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, senhor, venha nos encorajar a enfrentar os desafios da vida, tem sido tão difícil, meu pai, são contas a pagar, são problemas no casamento, problemas na família, Jesus, temos enfrentado também o problema no nosso próprio coração, muitas vezes nós queremos praticar o pecado, muitas vezes nós queremos fugir da tua presença e viver da nossa maneira, mas senhor, não temos para onde ir, só o senhor tem as palavras de vida eterna, que o senhor nos ajude meu pai, hoje e sempre, que a gente possa ter sabedoria para viver neste mundo e a fé no filho de Deus que nos ajuda a vencer todos os desafios, em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, estou tão feliz por orar junto com vocês de novo, todos os dias eu estou aqui de manhã, de noite e você que não tem também acompanhado as orações da tarde, eu quero te convidar todo dia à tarde, às quatro horas, eu tenho colocado mensagem de fé, cada vez eu trago um tema diferente e para isso é só você pesquisar no YouTube, pastor Antônio Júnior, tá bom? E assim você vai ver os vídeos mais recentes ou pode ser que vai chegar aí a notificação no seu celular, tá bom? Eu te espero então no próximo vídeo e agora eu quero pedir que você compartilhe, vamos usar as redes sociais para espalhar a mensagem de Deus, quantos agora estão sofrendo, talvez eles não falem nada com você, mas só Deus sabe o que eles estão passando e Deus pode te usar na vida deles, então eu quero agradecer desde já a todos vocês que compartilham, eu sei que muitos de vocês tem grupos no WhatsApp e tem espalhado essa mensagem, então faça isso e Deus com certeza vai estar usando a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te espero então no próximo vídeo, um grande abraço. E aí 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 E aí